Bom, estamos de volta com a PTV, bom ter você aqui, que a gente vai falar de coisa boa. Alimentação saudável, todo mundo busca hoje em dia. E no Corre Corre do dia a dia, a gente vai mais pela praticidade e esquece de buscar alimentos saudáveis, alimentos prazerosos e que leve a sua mesa muito mais do que satisfazer, e sim leve saúde. Para falar sobre esse assunto, sobre alimentação orgânica, estou recebendo aqui o Matias Bonner. Obrigado. Obrigado por aceitar o nosso convite e vim bater um papo com a gente sobre alimentação orgânica. Vamos lá. Primeiramente é o seguinte, o que é o alimento orgânico? Para tirar essa dúvida de vez. Nós temos alimentos orgânicos quando trabalhamos sem adicionar qualquer ingrediente artificial. Então isso começa no plantio, quando a gente trabalha sem adubos artificiais, a gente trabalha sem agrotóxicos. Depois, na parte do processamento, não se adiciona realçadores de sabor, correntes artificiais. Quando a gente fala em carnes, não vai antibiótico, não vai hormônio, vai assim o pasto natural mesmo ou uma ração orgânica. Então isso é muito importante, assim, deixar tudo natural. Um aspecto muito importante também, não tem transgênicos. Então quando a gente muda a DNA da planta, a gente não pode mais chamar a planta de orgânica, assim, o produto final de orgânico. Essa é basicamente a diferença, porque as pessoas muitas vezes confundem o orgânico com os transgênicos, né? Acontece, acontece, exatamente assim. São dois mundos absolutamente contrários. Queria que falasse para a gente qual a diferença desses dois alimentos. Para conseguir plantar em estilo industrial, o pessoal inventou a mudança de DNA da planta. Isso se chama uma planta transgênica depois. E ela fica resistente a defensivos agrícolas ou agrotóxicos específicos. Então você planta o cultivo, milho, por exemplo, ou soja, e você pode agressivamente jogar aquele agrotóxico que a planta imune, que ela não vai aceitar, para erradicar praticamente toda a outra vida, assim, que tem nesse campo. Matias, queria que você falasse para a gente qual a vantagem de consumir o alimento orgânico. Você trouxe uma variedade grande aqui e queria que falasse para a gente. Quando nós compramos morango convencional ou tomate convencional, a gente tem hoje 80% de certeza de comprar um produto que tem ou uma overdose de agrotóxicos, ou que usa agrotóxicos quando abandeados, assim, normalmente pelo Paraguai, que são proibidos aqui no Brasil, ou, e essa é uma categoria, assim, engraçada, assim, que usa agrotóxicos, que vem da Alemanha, de uma empresa alemã, ou vem de uma empresa dos Estados Unidos, mas lá são proibidos. São proibidos na Alemanha, são proibidos na Europa, nos Estados Unidos, na China, na Índia, estão proibidos. E aqui no Brasil, a Anvisa acha ok a gente consumir. E você tem 80% chance, quase chance total, de comprar morango ou tomate que seja afetada de alguma dessas três categorias. Isso a gente acha não aceitável. Quando falamos de garantia alimentar para o orgânico, sim, já acharam, e a gente viu isso, assim, em várias reportagens, olha, acharam resíduos agrotóxicos dentro do orgânico. A primeira coisa é, quando acontece, quase nunca acontece, assim, a gente tem um estudo de Santa Catarina, onde em 6%, isso é bastante, 6% dos casos aconteceu ter agrotóxicos no orgânico. Mas nenhum desses 6% passou os limites da Anvisa, nenhum desses 6% tem algum agrotóxico, assim, proibido. Isso é uma coisa muito importante. E quem realmente, assim, estava, assim, com ideia, assim, eu vou chamar de criminoso, assim, um agricultor que fala assim, não, planta convencional e vende como orgânico. Essa categoria, assim, foi a menos de 1%. E quando a gente fala no Brasil, em menos de 1%, a gente tem uma garantia, assim, bastante completa, né? Quais os malefícios, só para você ter uma ideia, quem consome, por longo período, um alimento com tanto agrotóxico, assim, como o tomate e o morango, por exemplo? A litragem que cada um de nós toma de agrotóxicos aqui no Brasil, de 5,2 para 7,3 litros. Uau! Então, todo dia você pega, assim, seus 20 ml, assim, de agrotóxico pela comida. Tá aí. É isso que chega, assim, nas nossas feiras, nos nossos mercados, em agrotóxicos, que está, assim, dentro das comidas, né? Existe uma diferença comparativa com o Brasil com relação aos preços dos orgânicos? Olha, o que acontece? Aqui no Brasil, a diferença de preços é ainda muito alta. Ela chega, quando você compra em feira, por exemplo, em 30%. Na Alemanha, o uso, a quantidade, assim, de orgânicos consumidos faz com que o preço caia. E você tem hoje um custo, assim, vai 10%, 20% mais caro, um pouquinho mais caro, mas você tem essa garantia alimentar. E em alguns casos, assim, nessa última viagem, a gente viu isso, estava, assim, um iogurte orgânico em promoção e estava mais em conta, assim, do que os iogurtes convencionais. Então, esse é um fenômeno, assim, muito legal. E isso acontece, assim, quando o consumo aumenta. Então, quando você tem mais consumo, assim, fortalece as marcas orgânicas. O preço acaba caindo. Incentiva o produtor a consumir, a produzir mais, não é isso? Sim. O produtor sabe que ele consegue ter vazão, assim, para o produto dele. Vai ter processamento, assim, desse alimento e aí, sim, o preço acaba caindo. Queria que você falasse para o pessoal que tem mais, que está em interesse, está curioso em querer conhecer um pouco mais sobre alimentos orgânicos, site, página, como que tem acesso a essas informações aí? Catalogozinho. Aqui embaixo, assim, a gente tem o www.organicfoodfest.com.br. Organic de orgânico, food, americano, assim, por comida, e fest de festival, organicfoodfest.com.br. E ali a gente faz um display, assim, das informações. A partir de outubro, pouco antes do festival, você vai poder ver o circuito dos restaurantes participantes e onde você tem o prato orgânico para durante duas semanas. Basicamente, esse é o enredo. Bom, fica aí o convite para você poder conhecer, para você fazer as trocas desses alimentos que você compra em feiras, em supermercados, por algo mais saudável, sem agrotóxico, levando qualidade para a sua família. Não é isso? Perfeito. É isso aí. Obrigado aí pela entrevista, pelo bate-papo. Está o endereço do Matias na nossa tela, para que você possa conhecer. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Alexandre. E daqui a pouquinho tem muito mais APTV. Não sai daí, não.